Beber água, tomar banho É, fica com medo Tomou banho no torneio, pode esquecer É isso, eu mesmo nunca participei Mas é importante falar, né? Você sabe, é claro que você tem conhecimento disso, né? É importante dizer também que É treinamento, né? Você tem que sempre sair com o pássaro, botar na capa Ir pra beira do mato, colocar a estaca Como se você estivesse no torneio, botar a gaiola Deixar cinco minutos, tirar, recolher Fazer todo o processo que é feito no torneio Pro curiós acostumar Porque se você tira um curiós dentro da sua casa Que nunca fez esse processo E você faz isso com ele, ele não canta no torneio Você tem que treinar com ele Você sabe disso, pô Aí você sabe, isso aí eu tenho certeza que você sabe Bem, não, com certeza Eu tô treinando aqui Você separa aquele filhote ali que você tá vendo que vai dar bom Você quer disputar com ele Então você bota ele no carro Como se você estivesse passeando Ali a capa, encapa ele bonitinho Tudo no padrão, como se você estivesse indo pro torneio Dá umas voltas com ele Aí depois você para, tipo, numa praça Bota o ferro ali Vem com ele caminhando Faz o mesmo trajeto Que você faria Como se você estivesse levando ele pra cantar Pra se apresentar Aí você pendura ele na estaca Marca no teu relógio Cinco minutos Que é o tempo Aí Deu cinco minutos Ele cantou Ou não cantou Você vai lá Encapa Tira da estaca Bota no carro e vai pra casa Faz isso Uma semana Duas semanas Um mês E aí você vai perceber Vai chegar um momento Que quando você parar lá Na estaca Você vai dar aquela volta Como eu tô te falando Quando você botar lá Ele vai Vai dar aquela Olhada pro ambiente Vai começar a cantar E você fala Pronto Ele tá pronto Entendeu E é também Um outro quesito Pra você escolher o curió também De repente aquele curió Que canta pra caramba Que você tá gostando E tá Tentando fazer com que ele se torne O curió que vai disputar Ele quando você fazer esse processo Ele não canta Aí você tem que pegar Um irmão dele Você tem que pegar um outro E você tem que escolher um Que faça o processo E cante Senão você vai chegar No torneio Ele vai botar lá E não vai Não vai dar nada E não vai ser satisfatório É verdade Então Você tem que treinar O pássaro primeiro É um processo Eu tenho certeza Que você sabe E se você não sabia Agora Você tá sabendo Algumas informações Me atualizou agora Você me atualizou agora Algumas informações Porque eu só tava passeando Pra praça Só pra praça Então é Wesley É assim né Você vai escolher Normalmente os caras Que fazem isso Que disputam o campeonato Que disputam o torneio Eles tem pelo menos Cinco curió Cinco Pelo menos cinco Eles separam Pelo menos Cinco curió Pra fazer esse processo Cinco Porque digamos Que um Não deu O outro também não deu Pelo menos um Daqueles cinco Você vai conseguir Colocá-lo no treino E aí o processo É esse O processo É exatamente Esse que eu tô Te falando Você bota ele Na capa Água Ração Tudo bonitinho Capa branca Normalmente é bom Você ter aquela Capa branca Que abre o zip Na frente ali Você sabe A capa boa Capa boa Você conhece Tenho certeza Que você deve ter aí Eu tenho aqui Inclusive eu fui sorteado Eu fui sorteado Não Uma moça Que ela Ela disse que produz Eu não sei se pode falar A marca do produto dela Claro que pode Fala aí que eu vou até Divulgar a marca dela Pronto Dona Marli Da Artmar Capas Me presenteou Com várias capas De curió Vários Vários forros Olha o produto De primeira Não é porque eu ganhei não Marli Da Artmar Capas Pra gaiolas Ela é da Bahia Ou é Ela é da de São Paulo Ela parece que é de Santo Isabel Quanto dia chegou aqui Cinco capas Dessas Pra Pra Coisa de primeira linha Coisa de primeira linha Certo Certo Coisa Eu tenho uma aqui do meu lado Quer ver se eu pegar aqui Toda bordada Desse jeito que tá aqui Completa assim Tá vendo Coisa linda Coisa linda Perfeito Perfeito O acabamento Tá vendo Toda bordada Bem acabada O acabamento Manda Manda pra ela Depois o link da live Aqui a capa Manda um e-mail Que eu coloco o site dela Aí ela mandou Poxa Poxa Um oito dias Chegou aqui Cinco capas E a capa Não é só um item De beleza não É um item Uma ferramenta De treinamento Pra você ensinar O teu filhote E é exatamente Pra isso mesmo Quando tá mudando Você sabe como é que usa Isso Ele nunca participou Nunca participou de um torneio Nunca participou Você botar ele na capa E levar E achar que você vai pendurar Ele lá A não ser que ele seja um fenômeno Um fenômeno É que tem uns que já Não vai tentar Ele vai ficar assustado E aí é bom você botar na praça Porque olha só Olha toda a técnica Que eu tô te falando Quando você coloca ele Numa praça Na praça Tem pombo Na praça Tem pessoas Que passam falando alto Tem criança Entendeu? Você coloca ele Onde ele tem Carro de som É Onde ele tem movimentos Entendeu? No campeonato No torneio É mais ou menos Naquele mesmo Mesmo padrão Às vezes tem aqueles Caras que são Mão educados Que na hora O curio está se apresentando O cara está falando No celular Às vezes o cara Não está nem Pressionando a atenção Mas está ali E tudo isso É obstáculo Para um curioca Que não é treinado Tem algumas pessoas Que chegam ali No vídeo E não concordam Porque muita gente Não sabe Que a gente cria Está lá inscrito No canal Que o canal É de aves legalizadas Criador legalizado Que a gente cria Em ambiente doméstico E tem algumas pessoas Que chegam lá embaixo Que os bichos Têm que viver solto Não sei o que Não sei o que Aí eu chego lá Com toda a educação E falo Mas eu sou criador Legalizado Justamente com o Ibama Eu reproduzo No meu ambiente Eu não vou Na natureza Pegar nenhum Dos exemplares Que estão lá Pelo contrário Eu não tenho nada Contra quem pega Mas eu não faço isso Não, eu tenho Contra quem pega sim Eu tenho Não, é Porque está lá Baita de um canalha Eu acho um cara Que faz isso Que tem a coragem De pegar um sapão E vai lá no mar Caçar o bicho Eu acho que é um Baita de um canalha Um baita de um canalha Mesmo Merecia a queda pesada Porque hoje nós temos Muitos criadores Legalizados Eu tenho muito Contra esses caras Que tem a cara de pau De hoje em dia Com tantas aves Legalizadas O cara ir na mata Pegar um trinca-ferro Pegar um curió Um coleiro Cara, não faz isso Pelo amor de Deus Não precisa Hoje nós temos Criadores aí Que tem Aves De altíssimo Banco genético Aves de alta performance É para isso Que tem o legalizado Para que a natureza Fique em paz